Fala galera, como é que vocês estão e tudo tranquilo? Gente, vamos falar de uma parte da motosserra hoje do sistema corte que é muito importante e é uma peça cara Tipo o pistão é caro, o cilindro é caro, a carcaça é cara e o sabre é caro E a gente vai estar falando desse camarada aqui O que é o sabre, gente? A corrente da motosserra não tem enrolamento nenhum aqui dentro, gente É só uma caneleta, tipo um trilho de trem, onde a corrente corre por dentro É só isso o sabre, o sabre é uma estrutura que é onde a corrente corre por dentro Não tem enrolamento nenhum, é ferro com ferro Então qual que é o primeiro cuidado, cara? O primeiro cuidado é o seguinte, quando a gente vai trabalhar, a gente usa mais a serra nesse sentido aqui Cortando nesse sentido, assim, assim, então que a gente usa mais essa parte do sabre O que é onde eu quero chegar? Se você usa mais isso aqui, você tem que chegar uma hora que você tem que fazer isso aqui Mudar a posição do sabre, pra ele gastar de uma forma uniforme Tanto aqui quanto aqui Então, primeira coisa, muda teu sabre de posição aqui ou aqui Ou todo dia, de tarde, ou na hora do almoço, alguma coisa, você já muda a posição do teu sabre Feito isso, mudou a posição do teu sabre Você tem que tirar essas rebarbas, gente Não pode deixar, tá? Beleza? Qual que é a outra coisa importante? No sabre, tem uma longa vida Você manter tua corrente lubrificante, cara? Toda lubrificada E como que é feita? A lubrificação da corrente do sabre é feita por quem? Pela bomba de óleo Então, já que é ferro com ferro aqui, o que que acontece? A única que dá uma ajudinha aqui É o óleo fazer esse conjunto passar mais leve aqui Então o óleo e a corrente, eles tem a função de deixar o que? O sistema mais fluido pra circular Então tua corrente tem que tá lubrificando, cara Se não tiver, você tá ajudando desse camarada Da corrente, do pinhão, de várias coisas Certo? Então, mais alguma coisa importante? O teu sabre Você tem que manter esses buraquinhos aqui Esse buraquinho aqui Sempre limpo Porque é por aí que o óleo entra dentro do sabre E a corrente transporta ele Então Onde que eu quero chegar? Vamos falar de De si disso aqui Uma peça dessa aqui, gente Custa 300 reais Desse tamanho de sabre Ah, uns 63 centímetros desse aqui 400 e pouco E vai indo De acordo com o tamanho do sabre Vai subindo Então, onde eu quero chegar? Você tem que cuidar disso Ah, todos os sabres são iguais? Não Quem sabe? Ó, o meu é ponta dura Que a gente fala O que que tem aqui? Só o ferro Não tem nada Não tem a roldana aqui Esse sabre Tem a roldana aqui, ó Qual que é a diferença De um e do outro? Qual que eu gosto mais? Particularmente eu prefiro esse Porque eu uso óleo queimado Então já que eu uso óleo queimado Eu prefiro usar esse ponta dura aqui Porque óleo queimado é bom É, mas Já que É Se eu fosse usar aquele óleo Aquele óleo que você compra nas garrafinhas Lá, todo novinho Eu prefiro esse aqui, ó Prefiro esse aqui Que tem essa roldaninha aqui, ó Eu prefiro aquele Se eu for usar aquele óleo Fluido, novo ali Então Mas aquele é bastante caro Como eu uso óleo queimado Então eu prefiro usar esse tipo de sabre Mas tanto esse quanto aquele Se no óleo queimado também dá pra usar Mas já que eu vou usar óleo queimado Eu vou pôr em mim mesmo Eu prefiro esse aqui Tá Todos eles são iguais? Cara, pensa assim Trabalhei muito com esse sabre Nem a tinta saiu Olha, tá todo perfeito Aqui, tá perfeito aqui Tá perfeito aqui Esse sabre dessa marca Que não ganha nada pra falar deles, cara Duramatic Esse sabre é o cara, cara Esse sabre dá pra você trabalhar Semanas e semana Mês e mês E o sabre só firma as rebarbinhas aqui E olha lá, cara Coisa boa Então onde eu quero chegar Olha esse sabre Eu usei muito pouco, cara Muito pouco A corrente tava afiada Eu fui desobrar umas madeiras duras Ó O que aconteceu? Comeu tudo o sabre novo Aqui, ó Fez um barrigão aqui Ah, a corrente tava frouxa Não tava frouxa Tava lubrificando Ó Pouquíssimos Pouquíssimo Tempo de uso Só que Olha, o que que eu quero chegar Esse sabre aqui Eu paguei Acho que não ganha 300 reais Esse aqui Bem mais barato Sabe por que que eu fiz assim? Pra esconder a marca Não ganhei nada Pra falar de marca Mas já que é coisa boa Esse aqui eu vou mostrar pra vocês Então, sabe? Desse aqui tem qualidade Dá pra usar muito tempo Esse aqui O que é minha cara Né? O que é minha cara Que você sabe aqui Então, o barato sai caro Não aguentou nada Então isso aqui aguenta Ah, então como que você muda aqui? Vamos passar pra máquina aqui? Só um pouquinho Eu vou parar Vou mudar aqui O O Aqui em cima da máquina Ó Então tá assim Você tá com o teu sabre aqui Né? Vamos pegar um Vamos pegar uma corrente aqui Pega só uma parte da corrente Eu nem Você trabalhou o dia inteiro Você trabalhou Vamos por a pontinha do sabre Aparecer aqui Você trabalhou O dia todo Por exemplo Aqui, ó Nessa posição aqui Com o sabre Tá, vamos ver Deixa eu passar aí Ver se tá aparecendo Ó Você trabalhou o dia inteiro Com essa posição aqui, ó Ó O dente pra frente Cortando Quando chegar umas horas Cara, o que você vai colocar O lado que você faz Você tira a corrente Você tira a corrente E pega o teu sabre Que tava nessa posição Tava nessa Você vira aqui Né? E pega a corrente E coloca na posição Que você vai cortar Ó Tava assim Você vai pegar a tua corrente Com o bico sempre pra frente aqui Tá? Com o bico aqui sempre pra frente Você vai pegar e montar aqui, ó Ó Você vai pegar e montar a tua corrente Desse sentido aqui, ó Ó Você vai montar a corrente Então você tava cortando com esse lado Cortou do outro E virou a corrente Tá? Então você sempre tem que tá virando o teu sabre Ficar de olho Se a tua máquina tá lubrificando Como eu uso óleo queimado, gente Você tá vendo aqui? Isso aqui da máquina Isso aqui é o que delimita A quantidade de óleo Que tá caindo nela Então o que você pode fazer, ó Ó lá Mínimo e máximo Eu uso óleo queimado aqui E eu deixo bem aberto Se você usa um óleo novo Deu uma boa viscosidade Você pode fechar um pouquinho, né? Como eu uso óleo queimado Eu saio ponta dura Eu prefiro Usar Ele bem aberto Tá? Então, gente Pra encerrar de vez Você nunca deixa tua corrente Tua corrente assim, ó Apertado aqui Que uma loucura, por exemplo, tá? Você nunca pode deixar tua corrente Apertada, apertada, apertada Que ajustar Pegou o tensor aqui O tensor aqui Que dessa tá no meio E deixar muito tensionado Imagina ferro com ferro Trabalhando aí E ainda mais justo Então você tem que ter uma folguinha Aqui pra ela trabalhar, tá? Aqui ela não tá na máquina Mas deixa uma folguinha Então, gente, era isso Que eu queria falar Tudo de bom pra vocês Se cuide Tamo junto